É a 28ª novela da Record TV desde a volta da TELEDRAMATUJI em 2004. A exibição original foi do dia 25 de julho de 2017 a 26 de janeiro de 2018. Teve 134 capítulos. Cada capítulo tinha duração de 60 minutos. Escrita por Gustavo Reis. De colaboração de Aline Gabate, Jussara Frazouro, Mariana Velmon e Marco Borges. São Geraldo Ivan Zetel. Direção artística de Ivan Zetel, Roberto Bontempo, Leonardo Miranda, Armer Manetti e Rogério Passos. É a 3ª novela brasileira gravada em 4K Full HD. Com participações de Bernardo Velasco, Rayane Moraes, Helena Fernandes, Floriano Peixoto, Gisele Thier, Cadu Moriterno, Camila Rodrigues e Adriana Birolli. Seria de texto de Roberto Bontempo, Leonardo Miranda, Armer Manetti e Rogério Passos. A 3ª novela das 7 da Record TV. A sinopse foi apresentada pelo autor em maio de 2016. No 24 de maio foi anunciado o título provisório da novela Bela Aventura que não foi alterado. Essa é a 4ª parceria entre Ivan Zetel e Gustavo Reis, que trabalharam em Luz do Sol, Dona Xepa e Escrava Mãe. O autor entregou o roteiro dos 10 primeiros capítulos em julho, que teve avaliação positiva pela supervisão da teledramaturgia da emissora. A primeira reunião do elenco foi em 3 de dezembro de 2016. A ideia do autor para a novela veio depois de uma viagem para a Europa, onde visitou museus e castelos de época. Quando o autor, sua formação em história foi decisiva para a escolha da temática da novela. Os personagens da novela tiveram inspiração nos contos medievais Ri Arthur, Robin Hood, Don Quixote e Joana D'Arc. O tema central é o romance entre um príncipe e uma plebeia. Outras temáticas abordadas foram Guerras, Peste Negra, Caças Bruxas e Justas. As gravações da primeira fase começaram em 30 de março. As da segunda fase começaram no dia 29 de maio. Em 2016, a emissora anunciou que pretendia gravar os capítulos da primeira fase na Europa, utilizando como locação castelos medievais de época. Em setembro, foi anunciado que Portugal seria a locação, tendo cenas registradas no castelo de Santa Maria da Feira, na cidade de mesmo nome. Mas, no início de 2017, a direção desistiu de gravar devido à inflação do euro. O castelo Guimarães serviu de inspiração para o castelo da novela. Originalmente, a cidade cenográfica seria nos estudos do povo cinematográfico de Paulinha, onde foi gravada a escrava-mãe. Mas, mudaram de ideia, decidindo manter as gravações nos estúdios Casa Branca. A ambientação do cenário e criação artística ficaram a cargo de Yane Urdemann. O que levou quatro meses para erguer a estrutura da cidade cenográfica. O espaço da cidade cenográfica foi de 5 mil metros quadrados. Cenas externas foram gravadas em uma área campestre que pertence à emissora no bairro de Vargem Grande. A arquitetura do castelo principal teve inspiração no castelo de Guimarães, em Portugal. Figurinista Severo Luzardo foi responsável pela pesquisa de figurinos viajando ao Marrocos. Ele montou uma equipe de alfaiates especialistas em chapelaria e adereços de metal e couro. Parte do figurino foi feita no Marrocos. Ele foi feito pelos mesmos profissionais que produziram as roupas do rei Malmé VI do Marrocos e toda a família real marroquina. Adriana Garamboni, Fernando Parvão e Sérgio Maroni foram cogitados para o elenco. Mas Fernando Parvão e Sérgio Maroni foram reservados para Apocalipse e Adriana Garamboni para o Rick Lázaro. Ângela Leal iria ser Leucárdia, mas seu contrato não foi renovado e o papel ficou com Esther Góes. Raiz Fersosa foi reservada para a novela, mas pediu afastamento em 2016. Em fevereiro, anunciou estar grávida e o papel ficou com Juliana de Doni. Juliana Silveira ia ser Elisabetta, mas foi remanejada para Apocalipse e o papel ficou com Adriana Biroli. Em 8 de setembro, Raiane Moraes é anunciada como protagonista para fixar sua imagem no imaginário do público. A mesma estratégia foi usada com André Mancoffi em Bicho do Mato e Léo Rosa em Vidas Opostas. O Duas Evedo iria ser rico, mas foi remanejado para o Rick Lázaro e o papel ficou com Bernardo Velasco. A direção investiu em atores que não tinham trabalhado na emissora, como Erin Johnson, Adriana Biroli, Juliana Knusti e Helena Fernandes. O elenco estudou e participou de workshops para aprender profundamente os costumes da época. Doutor Gustavo Reis foi acompanhado pela historiadora Beatriz Gonçalves, especialista em história medieval para roteirizar a trama. Em trilha nacional, com o tema Fascinação de Elis Regina, cantado por seu filho João Marcelo Bosco e tema dos protagonistas. Obrigado. Obrigado.